Nos olhos dos pobres No rosto do mundo Eu vejo Francisco Perdido de amor Canta Francisco Tudo que existe a mudar Canta Francisco Tudo que existe a mudar Canta Francisco Justiça aos pequenos Rodem do evangelho Reconstrói a igreja Na paixão do pobre A criança com gordura da paz amada A Francisco o povo sendo perseguido Há jovens marcados sem deturno em sonhos Há um continente sendo oprimido Com razões vazias, solidariedade Com os que não temem perder nada mais Defendem com a morte a dignidade Com a teimosia que constrói a paz Com a teimosia que constrói a paz Canta Francisco Tudo que existe a mudar Canta Francisco 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 Eu vejo Francisco Perdido de amor Canta Francisco Seguindo em volta Tudo que é ser desviado Estrada da vida eu percorro Levando socorro a quem precisar Eu venho do sul e do norte Do oeste e do leste De todo lugar Estradas da vida eu percorro Levando socorro a quem precisar Assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas e vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver Num beijo eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu sei que não tenho a idade Da maturidade de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade O que eu quero é ser eu Um mundo ferido e cansado De um triste passado De guerra e sem fim Tem medo da bomba que fez E da fé que desfez Mas aponta pra mim No peito eu levo uma cruz No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu venho trazer meu recado Não tenho passado Não tenho passado Mas sei entender Um jovem foi crucificado Por ter ensinado A gente a viver Eu grito no mundo descrente Que eu quero é ser gente Eu creio uma cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho do Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus 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 Em Cristo batizados ao mundo enviados Nós somos missionários do amor que Deus nos traz Juventude, missionária, inquieta e solidária Juventude, missionária, inquieta e solidária Nós temos nossas mãos e os corações abertos Pra no momento certo fazer o amor brilhar A fé nos enriquece, servindo a gente cresce Aos pobres excluídos queremos nos doar Juventude, missionária, inquieta e solidária 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 Jovens somos nós, jovens somos nós, jovens com milhares de perguntas, jovens à procura de respostas, jovens à procura de algo mais. Jovens somos nós, não estamos satisfeitos com os rumos deste mundo, e é por isso que avançamos para as águas mais profundas. O que está bom deve ficar, o que não é tem que mudar. Jovem somos nós, jovem é a nossa voz, não sabemos tudo, mas sabemos que podemos ajudar. Jovem somos nós, jovens somos nós. Oh, 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 oh Jovem somos nós Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jovem somos nós A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL